Eu sou Armando Giovanetti, CEO da CETEC Brasil e essa empresa é uma empresa que usa tecnologia para obter a eficiência energética. Hoje eu vou apresentar a apuração de resultados de um equipamento chamado Economiza que gera economia de energia elétrica de aparelhos de ar-condicionado. Então nós vamos mostrar a vocês como nós fazemos essa apuração. Antes de a gente apresentar a forma de cálculo de resultados, vamos falar um pouquinho do Economiza. O Economiza é um aparelho que tem inteligência artificial que ajuda a modular melhor a operação do compressor. O compressor é o grande vilão do consumo de energia elétrica de um aparelho de ar-condicionado. O grande consumo é ele e quando ele não está funcionando só fica a ventilação, isso não gasta praticamente nada. Ele é o grande vilão. Então o que o Economiza faz? Ele trabalha melhor a utilização do compressor. Então num ciclo de uma hora, o ar-condicionado sem Economiza, ele tem 12 ciclos de acionamento. Com o Economiza ele passa até 7. E como ele faz isso? Ele tem dois termostatos, ou seja, dois sensores de temperatura. Um ele mede a temperatura ambiente. E o segundo ele mede a temperatura do fluxo de saída do ar. Com isso ele consegue deixar o ambiente com uma condição de temperatura muito mais estável. De que forma? Você coloca a temperatura de conforto 23 graus, quando dá 23,5, ele liga o compressor, chega a 23 e desliga. Então você tem uma capacidade térmica muito, muito equilibrada. Se o Economiza, como que funciona o zapalese ar-condicionado? Você coloca 23 graus a temperatura de conforto, ele espera chegar a 25, ele liga, vai a 21 e desliga. Então ele tem um range de 4 graus de temperatura. Então o Economiza ele evita isso e com isso ele gera uma economia muito grande de energia. Esse é meu primeiro cliente, Estação Center. Esse cliente comprou da gente e nós conseguimos uma economia de 41% no piloto que nós fizemos. E nós colocamos 20 peças do Economiza em 20 aparelhos, sendo 12 aparelhos na sala de cinema. E os outros 8 aparelhos na área de alimentação e na área de jogos que ele tem dentro do shopping. Isso aqui é um shopping em Franco da Rocha. Centerplex Cinemas. Isso aqui é outro cliente que nós estamos conversando. Fizemos um teste com 6 aparelhos. 3 aparelhos em cada sala, são 2 salas de cinema. E a economia obtida foi 31,77% no consumo de energia elétrica dos aparelhos a ar-condicionado. O retorno do investimento deu num prazo muito pequeno, 5,2 meses. E por que um prazo tão pequeno nesse retorno? Nós vamos mostrar isso pra vocês. Como nós calculamos isso? Centerplex aqui chama Apuração de Resultados. Nessa primeira coluna que você está vendo aqui, é sem o Economiza. E a segunda coluna com o Economiza. Então vocês podem ver que o quilowatt médio consumido, sem o Economiza, 7,36. E o outro foi pra 4,60. A diferença é bastante grande, né? Por isso 31% de economia. Aqui é o cálculo de apuração. Isso aqui é uma planilha. É onde nós colocamos a capacidade... O equipamento de ar-condicionado, sua capacidade em BTUs. O consumo. Isso aqui está no datasheet do equipamento. O consumo apurado com o Economiza. E a gente tem o quilowatt da Centerplex, que ele paga na conta de energia dele. Ok? Com isso a gente tem condições de fazer esse cálculo e saber quanto que ele gasta sem o Economiza, quanto que ele gasta com o Economiza. A diferença desses dois valores, você vê, 634 reais por mês de economia em cada aparelho. Então como são seis aparelhos todos iguais, de 60 mil BTUs, nós temos uma economia, tá? 3.808 reais. Com o Economiza, ele tem 3.800 reais a menos. Como que a gente faz esse cálculo? Aqui eu vou mostrar pra vocês, nesse slide, como a gente faz, tá? Veja aqui. O valor com o Economiza. O que a gente faz? O consumo com o Economiza, tá em vermelho. Multiplicamos por 30 dias pra saber o consumo do mês. As 10 horas que ele fica utilizando. E o preço do quilowatt que está na conta de energia. E a gente tem o valor da economia, tá? É muito simples isso. Aqui é a conta do cliente. Vocês vão ver que a conta dele é uma conta de 6.041. E se a gente pegar, somar todos os valores do Economiza, ele vai dar um valor maior que isso. Por quê? Porque nós pegamos a foto de um determinado momento. Um momento que ele estava gastando muito mais do que está na conta. Então ele tem uma variação. Então lembrem bem, nós estamos pegando a foto de um momento. O resultado aqui. Então essa planilha mostra o resultado, tudo que nós fizemos e a economia gerada pra ele. É um valor considerável. Com isso a gente pode oferecer o produto. Em 6 meses e 6 meses, ele paga o investimento. É interessante mesmo o Economiza. Ele dá uma capacidade de economia que poucos equipamentos, hoje, você consegue ter uma economia tão rápida e tão forte. Aqui nós temos como financiar. Nós já temos tudo isso aí como cliente. Nós levamos pronto. Então, olha, o financiamento, se ele tem uma economia de R$3.800,00 mês, no financiamento, ele pode pagar em 18 meses, tá? R$1.200,00 ou em 24 parcelas em R$932,00. Como disse, o payback de 5,2 meses. Se ele tem R$3.800,00, vamos pegar em 18 meses, ele vai ter R$2.000,00 ainda na conta. Já tem economia a partir da implantação. Locação. Isso aqui é muito interessante. Porque a locação, o cliente não põe um único centavo. Ele vai começar a pagar após a instalação. E ele tem alguns benefícios fiscais, como o abatimento da contribuição social sobre o lucro líquido, do imposto de renda e PIS e COFINS. Veja esse caso aqui. 24 parcelas, ele não faz em 18, ele faz em 12, 24. Essa aqui é a empresa Grenk, que faz a locação dos equipamentos, tá? Ela faz em 12, 24, não faz em 18, é questão de conversar. Mas, por enquanto, é só anual. Então, 24 parcelas, R$988,00. Veja que interessante. Ele vai pegar R$19.800,00 de financiamento, que é a locação. E ele vai pagar R$16.362,00. Que diferença é essa? É o abatimento da contribuição social do lucro líquido, que é o imposto de renda que ele tem de pessoa jurídica. Entenda que a prestação R$988,00, ele vai ter o abatimento na contabilidade. Quem vai fazer isso é o contador, que vai dar esse valor aqui. Então, ele vai jogar como despesa isso. E para ele é bastante interessante que ele aumenta a lucratividade da empresa. Como eu calculo o payback? Vamos mostrar para vocês como a gente faz. A gente pega o valor de venda do equipamento e divide pelo valor da economia. Aí a gente consegue chegar nesses valores, né? Nesse caso aqui desse meu cliente, de 5,2 meses. Muito simples. Esse daqui é um cliente que deu uma economia fantástica. Olha, 45%. Só que nós não vamos vender para eles. Olha só o payback. Deu 49,9 meses. Ou seja, 50 meses. Para esse tipo de cliente, por que um payback tão elevado? Vamos ver aqui por que é tão elevado. Veja só. É um equipamento muito pequeno. É 0,53 que ele usa e baixa para 0,30. Então, é um equipamento de potência pequena que não vale a pena ser instalado por enquanto. Quem sabe no futuro a gente tenha equipamentos mais baratos para esse tipo de aparelho de ar-condicionado. No momento, não. Por que eu falo isso? Olha a economia que ele vai ter. Você vende nessa tabela a economia de 60 reais. Eu estive na clínica, eu olhei a clínica. Então, é só mudar um pouquinho a cultura da empresa. Manter uma porta fechada, não abrir a janela quando o ar-condicionado está ligado. Ele vai conseguir um valor muito próximo disso de economia. Então, não vale a pena você perder um cliente. Você ganha um cliente falando, olha, tem economia, mas não vale a pena para você, porque o seu retorno de investimento é muito longo. No Brasil, a cultura retorna de investimento é até dois anos. Passou disso, o pessoal tem muita resistência. Então, a gente sugere não vender, mas apresentar para o cliente. Esse aqui é um outro cliente que eu tenho. Estamos também em negociação. É um hospital. Esse hospital tem mais de 100 aparelhos de ar-condicionado. Ele arrancou o chiller que ele tinha, que estava dando muito problema, e colocou o splitter em um hospital inteiro. Por isso que tem mais de 100 aparelhos. Nós fizemos um teste para eles, num aparelho de 22 mil BTUs, tá? E esse aparelho fica na cozinha, na dispensa da cozinha. Então, ele funciona 24 horas. Nós conseguimos uma economia de 30% e o payback deu de 13 meses. Muito bom. Esse payback deve ser até menor. Nós somos conservadores no nosso cálculo, porque nós só colocamos 10 horas de funcionamento nos aparelhos. E tem aparelhos que funcionam 24 horas, como os aparelhos de ar-condicionado na UTI. Aqui é a planilha que o hospital nos forneceu, com a potência de todos os aparelhos. Nós colocamos item a item, economia de cada um aparelho, para a gente poder ter o total e mostrar qual seria a economia. Foi nesse aparelho aqui, de 22 mil BTU, um splitter carrier, que nós fizemos o teste. Nós pegamos aqui o datasheet desse aparelho, e vimos o quê? A potência máxima que esse aparelho funciona. A gente pega a potência máxima, a potência que ele estava usando, que o multimedidor vai dar essa informação, e a gente vai saber quantos por cento do equipamento estava sendo usado. Então, olha, nós pegamos o datasheet, o valor 6.45 kWh, que é a potência máxima, e o multimedidor apurou que esse equipamento funciona a 1.9 kWh. Então, veja que diferença que é. Esse valor máximo, o equipamento talvez nunca atinja isso durante o ano. Se atingir um dia, mas é muito, muito raro o equipamento funcionar 100% da sua capacidade. Então, a gente faz uma regra de três simples, e a gente vê que é 30% da capacidade total dele que está sendo usada nesse ambiente. Aqui a regra. Daí a gente coloca isso na planilha de cálculo, e a gente consegue, usando aqueles mesmos cálculos que eu mostrei na planilha anterior, para fazer o cálculo do payback, a gente consegue chegar nesses valores de economia. Então, nós pegamos o kWh máximo do equipamento, de 36.000 BTUs, na planilha anterior, estava 10.55, e calculamos 30% deles. Que nesse de 36.000 BTUs, nós não colocamos o multimedidor. Então, nós usamos como padrão o que foi obtido de economia, no equipamento que foi feito o teste, que era de 22.000. Então, é uma premissa para a gente fazer esse cálculo. Então, como ele tem 10.55 kW de potência máxima, calculando 30%, ele trabalha com 3.16 kWh. Então, fazendo a regra de três, você pode ver que tem aqui, um aqui, que eu coloquei um valor menor, 2.64, porque eu coloquei 25% do equipamento. Para quê? Para o payback ficar um pouco maior, porque a pessoa pode achar, o dono da empresa vai achar, nossa, esse cara está fazendo números aí muito elevados, eu não vou acreditar. Então, eu coloquei um valor menor, para dar um payback maior, que assim mesmo, de 18 meses, é extremamente curto o payback, para que o cliente, na hora que instalar, ele tenha uma surpresa muito grande, que o que nós fizemos foi muito conservador. Nós vamos conseguir números maiores para ele. dúvidas, qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, tenha aqui meus contatos, vocês me mandam, e eu terei o maior prazer em responder a vocês. Muito obrigado. Beleza- people! Beleza- people! Beleza- people! Transcrição e Legendas Pedro Negri